Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 15 de maio de 2019. Vem junto comigo, eu, Nilson Araújo, trazendo para você o que é notícia na nossa cidade e também na nossa região. Olha aí, a você que nos acompanha aqui pelo portal SB Notícias, aí nas nossas plataformas digitais no YouTube, pessoal, se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, está certo? Olha aí, clique no gostei e também no sininho para que a gente possa avisá-los, notificá-los, sempre que a gente tiver aqui um novo vídeo no nosso canal. Todos os dias tem a edição aqui do Jornal da TV SB Notícias e a gente coloca aqui na tela o número do nosso WhatsApp para você mandar fotos, imagens, os problemas aí citados por você, repórter por um dia, aqui no nosso jornal. É, mande fotos, imagens, vídeos das situações aí do seu bairro, da sua rua, para você interagir aqui junto conosco. É você que faz aqui o jornal junto comigo, né? Isso, todos os dias. E a gente começa com essa informação na área policial. Foi ontem à tarde, por volta das duas e meia da tarde, presta atenção, um roubo de veículo na cidade de Americana, pois é. Olha, mobilizou a polícia militar aqui de Santa Bárbara do Oeste, inclusive o helicóptero Águia. Atenção, resultou na prisão de uma pessoa, um rapaz de 19 anos, prisão em flagrante. Atenção lá do, era morador do Bosque das Árvores. Por volta das duas e meia, uma aposentada estava na Avenida Brasil e um rapaz, esse rapaz aí anunciou o roubo e acabou levando o seu veículo HB20. Houve perseguição, o rapaz bateu o carro em uma árvore, já chegando aqui no Parque do Lago, onde ele residia. Ele foi localizado sabe aonde? Veja só que situação, hein? É, parece piada, mas não é não. Esse rapaz foi localizado dentro de uma gaveta de uma cama na sua casa. Mas ele foi preso em flagrante, pelo delito, por causa deste roubo à polícia. Deu trabalho, viu? Deu muito trabalho aí para a polícia militar. Moradores do bairro Jardim Caraí, nós já mostramos aqui, inclusive, a situação lá da rua Itacolomi. Eles reclamam, estavam reclamando na oportunidade da massa asfáltica, na rua toda. Inclusive, lá tem o senhor Dirceu, que é acamado, e ele ganhou lá uma cadeira de rodas, mas ele não consegue sair para fora de casa. Por quê? Porque é sem condições, né, gente? Sem condições. Moradores, não tem acessibilidade. Devido o quê? A má conservação do solo. O estado da rua está péssima, está cheio de buracos. Moradores, querem saber até quando isso vai persistir? Ontem, a prefeitura foi lá, fez um tapa-buraco, tapou ali alguns buraquinhos, como você vai ver aí na imagem. Veja aí. Mas foi só um pedacinho, não foi a via toda. Eles querem saber, os moradores, se o IPTU, eles querem saber da prefeitura, se o IPTU, que eles pagam, não tem valor. Porque só foi feito ali um pedacinho. Tem que fazer a via toda, a massa asfáltica daquela rua Itacolomi, está só Deus na causa. Imagina só, a pessoa tem ali a camada, ganha uma cadeira de rodas e quer sair, ver o sol, ver o céu, só que não tem condições, não tem acessibilidade. A gente tem que sempre estar cobrando junto com a população, né? Olha, a partir do próximo mês, a partir de junho agora, os assinantes, olha que notícia boa, viu? Os assinantes de TV por assinatura poderão cancelar o serviço pessoalmente, como já é feito, por telefone ou agora também pela internet. A opção pela web, do cancelamento dos contratos pela web, foi definida pela lei 13.828, sancionada pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. E foi publicada ontem, terça-feira, no Diário Oficial da União. A lei entra em vigor em até 30 dias no Brasil todo. Bom, por hoje é só, a gente vai ficando por aqui, pra você outras informações, você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil, no AM 690. Minha gente, uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho